Então, gente, eu gosto de começar apresentando o projeto em si, que é o Cinemoda. Cinemoda eu comecei como uma brincadeira, igual eu estou falando, no início desse ano, como uma forma de... Depois que eu percebi, na verdade, que teve esse significado de estágio. Atualmente eu sou estudante de moda, eu faço faculdade, tanto é que meu manequim está aqui, eu faço a faculdade à distância de design de moda, um curso de tecnólogo, e o meu curso não vai ter nem TCC e nem estágio. Então, eu criei isso como uma forma de sair do conteúdo básico da faculdade e lidar com outras pessoas, que como meu curso também é à distância, independente de pandemia, era um curso para ser à distância mesmo, e o formato dele era AD. Então, você não ia ter muito contato com outros colegas de turma nem nada, então, o Cinemoda veio para juntar duas coisas que eu gosto muito, que é a moda e o cinema. Porque eu tenho muitos filmes que impactaram muito a minha vida, inclusive eu tenho filme que eu cito no meu livro, assim, da importância que foi, das decisões que eu tomei em relação à moda na vida. Um dia eu assisti Diabo Veste Prada e decidi não trabalhar com moda. Alguns anos depois eu assisti e resolvi voltar para a moda. E hoje eu estou aqui no meio da confusão, porque eu trabalho na contabilidade, e é isso mesmo, essa farofa toda que eu sou. Então, o meu curso, o Cinemoda, começou com isso, trazer moda, trazer a moda além do conteúdo que as pessoas pensam que é futilidade, correlacionado com outros assuntos. E aí, me apresentando, explicando essa confusão toda, gente, atualmente eu sou formada em administração, já tenho pós em docência do ensino superior, trabalho há 10 anos em contabilidade. Não é só um monte de moda, resolvi fazer o curso. Estou também youtuber, para quem não me conhece, que às vezes tem um convidado de... Ou, gente, me ajuda a vigiar comentário que a hora que eu começo a falar eu esqueço de olhar, mas até com vocês não grito. Eu tenho um canal também no YouTube, que se chama Ana Paula Cândido também, e o blog Mudei de Ideia. E eu tenho dois livros publicados, que deixa eu mostrar aqui, porque eu não tenho muito a ver com a moda. Aqui é o meu primeiro livro, que é Confissões de uma Mulher Fica Aos 42, que é esse livro aqui que me levou na Fátima para trazer a temática da numeração especial. E Solteiras Aos 30, que é de ficção, que eu lancei com outras duas amigas, a Zana e a Lígia. E é nesse livro aqui que eu conto um pouco da minha trajetória, da minha relação com a moda, e desses filmes, e como que ver os filmes... Porque até então, se a gente pensar, hoje eu tenho 34 anos, eu adolescente, a referência que a gente tinha de mundo era filme. A gente não tinha internet, vlogs, acesso a tantas pessoas reais assim. Ainda mais uma roça de Valadares, né? Então, você mora em São Paulo, né? Qual cidade que você mora? Eu moro em São Paulo. São Paulo, capital? Capital? É, eu moro no centro de São Paulo. Nossa, eu sou muita roça. Me senti a ser a mais da roça do universo agora, mas enfim. Então, assim, nessa realidade, nesse contexto aí, o filme foi muito formador de opinião na minha adolescência. Por isso que eu acho que eu gosto tanto de filme, e da importância dele, como ele fala de moda pra mim. E aí, gente, chega de falar de mim, que eu quero que o meu convidado, o Chiquérrimo, se apresente. Quem? Já vou dar um spoiler. Quem vê meus stories e sabe como eu dou faxina, sabe de onde ele é. O que você tem a ver com a minha faxina, Tom? Explica. Parece que a gente faz um programa super grande chamado Sessão Aleatória, ou arroba Sessão Aleatória. A gente está disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, enfim, em praticamente todos os grandes divulgadores de podcasts, onde a gente resolveu fazer um bracinho de um outro podcast chamado Podcast de Garagem, que é onde a gente tem em comum, que a gente resolveu juntar as pessoas mais próximas, eu e a Marina, que trabalhávamos juntos aqui em São Paulo, com o Dudu, que é o primo do marido dela. E é o meu amigo. Isso. É o meu amigo nerd, que baixou o Tom Radásco. E aí, a gente estava no meio da pandemia e resolvemos criar um bracinho, um novo podcast chamado Sessão Aleatória, que tinha como grande pano de fundo fazer um podcast que fosse imprevisível ao longo do episódio. Apesar da gente ter uma estrutura legal de formato de podcast, a gente escolhe um filme, esse filme tem que remeter para a gente algumas premiações que não fazem o menor sentido. E, além disso, ele também precisa remeter... Sabe quando a gente está assistindo filme? É muito normal que a gente assista um filme e, quando está acontecendo um filme, ou a gente comenta alguma coisa sobre ele, com a pessoa que está do nosso lado, ou então a gente acaba pensando em alguma outra coisa que acaba remetendo a gente. E aí, a gente levou o Sessão Aleatória para frente com a ideia. Qual pode ser a ideia mais maluca que você pode pensar enquanto você está assistindo um filme? E aí, a gente criou um episódio, o formato do episódio que ele tenha mais ou menos ali o tamanho de uma sessão de uma duração de cinema para fazer companhia para quem, na época, ou daqui a pouco esteja no meio do trânsito, esteja viajando, ou como eu também que adoro ouvir enquanto estou fazendo faxina, enquanto estou cozinhando, alguma coisa assim. Eu espero no final de semana e falo assim, oba, faxina, oba, Sessão Aleatória. Eu super acostumei, assim, já é... Tem gente que reclama de limpar a casa, fala, gente, limpar a casa é legal, é a hora de ouvir podcast. Vocês não estão entendendo, tem que ressignificar as coisas. Arrumar a casa é a hora de ouvir podcast. Eu também adoro, adoro fazer isso. Essa pessoa veio direto da podosfera para o meu cinemoda. E tem a questão também de que, na divulgação, eu falei, é o primeiro convidado homem desse cinemoda, então assim, eu estou bem nervosa com o convidado, porque até então eram amigas, mulheres, então assim, do meu mundo, né? Então vamos ver o que vai sair de moda desse podcast. Tem mais alguma coisa na sua apresentação que você quer falar, Tom? Não sei se eu te cortei. Não, acho que é isso mesmo. Bom, pelo menos daquilo que lembrou a gente sem comum. É isso. Sei lá. Ah, o fato de eu ser especialista em misto quente. Então, durante anos, onde eu passava as tardes sozinha em casa, com pouco recurso culinário, eu acabei desenvolvendo técnicas de qual é a melhor forma de se fazer um misto quente eficiente e rápido. Eu achava que era só uma. Não. Existem diversas formas, diversos utensílios domésticos para fazer um bom misto quente. Você vai fazer misto quente no ferro de passar? Não, né? Não. Mas é uma boa ideia para testar. Eu já escutei histórias de pessoas que usam ferro de passar para cozinhar, mas é história muito bizarra, assim. Não tente, melhor não. Não, esse ainda não tentei. Oi, gente. Ah, minha amiga Pathy chegou aqui e deu boa noite. E aí, Pathy? A Pathy está sempre aqui na Cinemoda. Ela já foi uma das convidadas também. O Sessão Aleatória está falando que o Tom inventa muita moda. Pois é, gente. Por isso que eu convidei o Tom, para poder... Mas tem outra coisa que ele não está falando, mas eu vou falar. Porque o tema do Cinemoda dessa vez, gente, é o filme Uma Linda Mulher e o tema é moda, estilo e status. Então, eu só queria informar para vocês que essa pessoa aí tem um status muito chique que é... Como que chama? É... Real... Como que chama o nome? Carlos Real? Não, gente. É verdade. Eu tenho um título nobre. É título. É título. Ele tem um título nobre. Nós estamos falando com um duque. Não é isso mesmo? Que o Dudu eu ponho. Conta aí para a gente por que... Gente, eu sou muito chique, sabe? Eu trouxe um podcast duque. Assim, é para arrasar. É para arrasar. Me conta por que você é duque. Então, na verdade, nenhuma expectativa foi surpresa, né? Assim, eles tardaram a me dar o título. Tá, entendi. Antes mesmo. Antes mesmo da gestação da minha mãe já era para ter vindo esse título. Eles acabaram enrolando um pouquinho. Problemas burocráticos que a Inglaterra sempre apresenta. E aí acabou finalmente sendo agraciado agora no começo do ano com o título de... Conde de... Nossa, eu não sabia o nome. Marina, socorre a gente. Marina. alguma coisa assim. Uma província perto de... Águas de Lindóia. Lá na Inglaterra. Então, gente, é isso. Quando a gente está falando assim, mas é sério mesmo, ele tem um título real e foi adquirido conforme comprou terras reais. Isso. Então, assim, se você vai entender sobre isso, você vai lá na seção aleatória e escuta que você vai entender. Agora vamos falar de moda com esse duque. Gente, o filme que eu escolhi dessa vez foi uma linda mulher. Mais pra frente eu vou explicar por que exatamente por conta de uma cena em específico que me deu vontade de falar desse filme. Mas esse filme, gente, eu gosto sempre de contar um pouco porque faz que alguém não tenha visto, né? Apesar de que de todos os filmes eu acho que esse é o único que ninguém não deve ter visto. inclusive, gente, vai comentando aí se vocês viram o filme ou não. Olha lá, ó. Peer Point Art of English. Ah, isso. Isso aí. Nossa, parece que é um e-point. De peer point. Eu fui procurar o que tinha e-point e eu só encontrei um cabeleireiro. Nossa, meu Deus. E um e um de dois mil. Eu tô tão acostumada a falar de dois mil no trabalho que é mil novecentos e nove. É, tipo, dois mil faz estar longe. Em mil novecentos e noventa. Então, assim, a gente tá indo com trinta e um anos de filme. Ele, na verdade, por incrível que pareça, ele é um filme da Disney, tá, gente? Eu descobri recente no documentário que eu assisti da Netflix que fala sobre filmes que marcaram época. Ele é um filme da Disney de um outro estúdio que a Disney tinha junto. Por isso que não é tão conhecido como da Disney, mas é uma produção, sim, da Disney. Mas, originalmente, ele era pra ser um drama sombrio sobre a advertência sobre a obscura classe de prostituição em Los Angeles. Só que aí eles colocaram um produtor que tava acostumado a fazer comédia e o filme virou esse processo trondoso que lucrou tanto aí que aqui no final das contas ele foi a comédia romântica que mais vendeu ingressos. Deu 42 milhões de ingressos no cinema. E a... Naquele ano? Não, na história dele toda. Mentira! Tá na Wikipédia, 42 milhões. Caraca! Porque ele ficou em cartaz por praticamente um ano nos Estados Unidos na época do lançamento. Pelo menos, sim, eu pesquisei, né? Vamos ver. A pessoa que tá tão acostumada com podcast de cinema fica até com medo de falar besteira, mas vamos lá. E em Portugal, o filme chama Um Sonho de Mulher. E o que eu achei mais bizarro do que eu pesquisei foi que o título original era pra se chamar 3 mil, que é o preço que ela cobra pra poder ficar uma semana, né? Mas é naquela intuito de fazer uma coisa sombria e crítica sobre a prostituição, faz sentido realmente chamar 3 mil. Mas à medida que ele foi pegando uma linha mais de comédia romântica, eles queriam um nome que fosse fácil de lembrar com a música. e aí acabou virando uma conta da música, né? Não sei em que momento qual definiu o primeiro, mas inicialmente era pra ser 3 mil. E pra quem trouxe... Achei um pouco ofensivo fazer com que o nome fosse o valor total de um programa. É, de um programa. Da semana, né? Isso. E falar também que ela errou um pouco no cálculo, né? Errou. Eu percebi na hora que ela faz a quantia. Ela faz 100 dólares a hora e aí ela cobra por uma semana 3 mil dólares. É, ela errou e a sala já ganhava 2 mil e 400. Uhum. Tanto é que no final ele até faz uma jogadinha com ela, né? Tem uma cena que... Quando ela fala eu aceitaria por 2 ele fala assim eu teria pago 4 porque ela joga 4 primeiro ele fala que não aí ele joga 2 aí ela joga 3 e eles fecham. Aí eles... Tem essa cena, né? Que ela vira e fala eu aceitaria 2 e ele fala eu pagaria mais que 4 porque ele fez a conta e sabe quanto realmente varia, né? Então, assim ela realmente não tinha muita noção mas quando a gente entende que a ideia do filme era ser uma crítica à prostituição eu acho que faz muito sentido o título 3 mil. Eu acho que chamaria atenção sim. Agora, pro caminho que o filme levou realmente ficou meio meio estranho. Mas aí, gente pra quem não viu o filme recentemente que não tá com as histórias na cabeça ele é um tesário rico que o trabalho dele era comprar outras empresas e dividir em partes menores recuperar e vender por mais dinheiro ainda e por acaso ele encontra essa prostituta é por acaso mesmo que ele vai procurar informação e ela dá a tal da carona pra mostrar pra ele onde que tinha que chegar Também não conseguia dirigir o carro É, ele também não sabia dirigir direito não porque era campo manual e chega um momento que ela mesma que dirige pra ele e aí ele resolve contratá-la por uma semana porque a namorada dele acabou de terminar com ele por telefone porque ele nunca tinha tempo ele já tinha um casamento que já tinha acabado também e ele precisava de uma companhia nos eventos que ele tivesse naquela semana e aí que as coisas vão acontecendo e eles se apaixonam né e tem aquele finalzinho fofo bem Disney tá vendo o filme é muito da Disney porque aquele negócio de enfrentar o medo de altura subir a escada pra poder pedir ela pra ficar com ele com um buquê de flores é muito Disney sim, é totalmente Disney quando a gente percebe o vestido vermelho a luva branca é muito Disney e aí que o deixa eu ver o roteiro aqui tá tudo certo esse filme gente como eu falei o principal motivo que eu queria trazer esse filme quando eu penso em moda é a cena que ela vai na loja tentar comprar roupas mas antes disso antes da gente falar nas cenas específicas o tema do cinemoda é moda estilo e status então eu quero ver com você Tom o que é moda pra você qual que é a sua relação de moda afinal o que é que você como homem está fazendo aqui numa cinemoda num lugar que até agora só vem mulher qual que é a sua relação com isso aí eu acho que pra mim a moda é também uma das diversas linguagens que a gente tem pra exprimir pra conseguir expressar a nossa identidade então a moda moda original mesmo é ela tem que fazer sentido com os seus valores com aquilo que você pensa com aquilo que você realmente gostaria de transmitir é uma parte da sua identidade então se por um determinado momento você veste alguma coisa que está em discordância com aquilo que você acredita eu acho que você não está muito na moda isso sempre foi isso pra mim sempre foi uma questão muito importante porque independente daquilo que você do tipo de roupa que você está vestindo ainda assim com qualquer uma delas você consegue exprimir a sua personalidade por meio daquilo que você está vivendo por meio daquilo que você está vestindo então pra mim se você não está confortável com aquilo que você está expressando com aquilo que você está transmitindo com aquilo que você consegue dizer como parte da sua identidade na questão visual eu acho que você está um pouquinho pra trás né ainda tem muita gente que só segue o padrão padrão vitrine né infelizmente e no seu dia a dia como que é o seu estilo já que a gente está falando de estilo também no seu fim dia a dia fim de semana também putz do fim de semana ó no fim de semana conta pra gente sua rotina de moda o que você usa a minha rotina de moda em dias normais ou seja quando a gente não está no meio de uma pandemia parte do meu dia eu uso trajes sociais por causa do trabalho onde eu estou é pinguim oi? é um pinguim isso inclui a terno e gravata mesmo? o seu traje social inclui gravata? inclui terno e gravata inclui terno e gravata nem sempre terno nem sempre terno ah tá mas inclui gravata mas isso inclui gravata e eu não me importo de usar gravata eu gosto de usar gravata é? é eu gosto mais dessa gravata do que usar sapato por exemplo porque sapato é uma coisa esteticamente pra mim feia e o mais importante desconfortável muito desconfortável tênis é infinitamente melhor então se eu pudesse trabalhar de terno calça e tênis eu estava super feliz pra mim gravata não é um problema porque eu não uso gravata muito apertada e tá ótimo e aí quando eu chego em casa ou quando eu tô em casa e tal normalmente eu uso uma das minhas milhares de camisetas de banda que eu tenho uma coleção de camisetas de banda é praticamente ou isso o que eu visto ou camisas de time de futebol levando em consideração países do qual eu já visitei gente que chique por isso você tem que colocar a foto da sua coleção de camisas de chique de futebol isso é muito legal isso é muito legal depois tem que postar pra gente ver é então porque é isso assim tem que fazer algum sentido com alguma coisa que eu gosto com alguma coisa que eu conheço com alguma coisa que me lembre alguma coisa eu não faço isso pros outros eu gosto mais de me vestir pra mim mesmo e aí sempre me remete a uma banda que eu gosto às vezes até utilizar essa camiseta me remete ou porque eu quero ou porque eu vou ouvir aquilo no meio do caminho e na maioria das vezes é uma banda brasileira do cenário independente porque eu sei que comprar merchandising de banda é muito importante pra alguém que tem uma banda também é uma maneira de eu ajudar de eu ajudar as bandas de alguma forma então a sua moda é super consciente também né no sentido da importância do que a gente carrega aqui o tempo todo da imagem que tá passando ou seja você é uma pessoa que usa o terno e gravata e a camiseta de banda então é aquele tipo de pessoa que quando a gente tem um churrasco na empresa toma um susto quando vê você sem roupa assim tipo com outra roupa calma calma também não é assim é difícil as pessoas não acontece muito não das pessoas do meu trabalho me virem sem roupa é sem roupa não é sem roupa de trabalho com roupa de banda que às vezes a gente tem muito esse estereótipo né do pessoal todo sério não sei o que quando a gente vê a pessoa no serviço chega o final de semana você usa o chavoso também a meia na canela claro claro o único jeito a gente se vestir corretamente é com a meia na canela ah tá bom do contrário é só pra menino não meninas não usam não usam ah não sei mas se elas quiserem tudo bem vou olhar porque se você não usa a meia na canela se você usa a meia abaixada até o tornozeu você fica parecendo um Mickey fica parecendo aquelas dançarinas do Flashdance também que tá de Polaina e fica um pardinho assim um monte de tecido da meia montuado tudo junto fica parecendo o personagem da Hora da Aventura é já vi não sei o nome do personagem não mas já vi é o Finn Finn né que chama eu não assisto desenhos de adulto não eu consegui ser um desenho de adulto tá então a gente já contextualizou um pouquinho aí gente do que qual que é a relação com o modo ou seja o nosso convidado ele é uma pessoa que sabe a importância do que da imagem em si né sobre o filme qual a cena assim que você mais gostou em relação a essa temática de modo assim que você acha que é importante destacar aí a gente vai falar né mais pra frente da cena que você também apontou como super importante mas na verdade não é uma cena só na verdade é um coletivo de cenas mas é o fato de que a Vivian a Julia Roberts tá o tempo todo no filme chamando atenção seja nos momentos em que ela tá vestindo da maneira como ela prefere né seja nos momentos em que ela tá vestindo alguma roupa super de luxo mas assim são repetidas as cenas onde ela tá andando na rua e toda hora ela chama atenção então isso é uma das coisas bem marcantes no filme e a outra coisa muito marcante no filme é o apreço que aquela década tem específica com gravatas horrorosas é você que faz uso da gravata você realmente deve ter reparado porque tem uma gravata específica ela faz o vendedor tirar pra levar que ela é bem fubanguinha mesmo também não gostei é um fato só gravata horrorosa meu Deus do céu cara só gravata horrorosa e umas gravatas gigantes que eles usam no peito assim eles ficam parecendo de dimocó como isso precisa a gente tem um monte de comentário aqui antes deixa eu voltar rapidinho porque o pessoal falando que a dona Disney enganou na agência só aleatório falou pois é a verdade que está enganando desde sempre a Laila comentou que a cena da loja é realmente real oficial e acontece até hoje ainda vou falar sobre isso Laila o Paulo denúncia nossa eu estou apertando o botão errado aqui tênis é vir ô gente eu não estou conseguindo subir com os comentários não tá dando certo peraí o Tom é chavoso tá vendo a Pathy também falou que adora t-shirt de banda e as polainas e ela falou que acha muito estilosa a meia na canela mas ainda bem que meu marido não é o vestido do meu marido e a Laila está comentando o vestido de poá é nas minhas pesquisas também alguém comentou que o vestido de poá dela é um dos que elas mais usam até hoje dentro das da repetição de looks dela ali eu acho que o de poá é o mais clássico aquele vestidinho marrom de bolinhas lá então entrando já na cena favorita do filme que foi o motivo que eu escolhi esse filme é essa cena em que ela vai comprar a loja vai comprar a roupa e a menina da loja trata ela muito mal ela pergunta quanto custa e a mulher responde não cabe em você aí ela responde eu não perguntei esse cara eu perguntei quanto custa o bom é que ela é atrevida ela responde na hora assim eu estou precisando aprender com ela também aí ela fala mas é muito caro e ela fala que tinha dinheiro e sai da loja e o pessoal manda ela sair da loja na verdade então assim é uma cena igual a Laila comentou que infelizmente eu não sei em São Paulo mas aqui em Valadares acontece ainda muito aqui o pessoal é uma cidade pequena então a programação aqui é ir para o shopping o pessoal se arruma muito para ir para o shopping e se você vai arrumar no shopping a pessoa te olha assim tipo nossa a Tichinela vai andando no shopping é muito essa realidade que em Valadares aí então se você entra na loja mais cara um pouquinho se você entra uma motinha você não vai ser bem atendido se é que vai ser atendido entendeu então assim é triste porque nós estamos falando de um filme de 31 anos nós estamos falando que ainda acontece aqui então assim por isso que eu queria falar de moda e status e porque como que o estilo dela que é o estilo ali é sexy vulgar ainda prejudica na forma como ela é recebida nos lugares então assim o preconceito que existe e eu estava verificando nas minhas anotações aqui e tem uma cena que eu não lembrava dela eu lembrava dessa cena da coisa mas a cena que antecede isso é muito marcante também porque mostra preconceito até da parte dele que quando ele contrata ele fala vai precisar comprar roupas e ele fala nada barato ou muito sexy conservador entende então assim eu anotei exatamente o que ele falou porque eu achei isso assim muito marcante porque ele falou nada barato então assim ele precisava de mostrar que a roupa fisicamente tivesse um alto valor então não é uma coisa que hoje a gente consegue com preço baixo ter um estilo não ele queria que fosse caro para mostrar para as pessoas que eram caras e ainda falou nem muito sexy ou seja o sexy demais prejudica essa imagem que ele queria né do conservador e tal ainda mais há 30 anos atrás eu achei são duas cenas que falam de estilo e status de uma forma gritante 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 eu queria que você comentasse também sobre isso e aí o o ponto é que ele acha ele é um cara bem zoado que o tempo todo ele subestima ela né desde o começo por exemplo ele não achava que ela ele não era um cara capaz de dirigir um carro manual e ele não achava que uma mulher ou ela fosse capaz de dirigir um carro manual no lugar dele e ela é capaz de fazer tudo aquilo que ele não é capaz de fazer muito então todas as vezes que ele se atrai por ela por essa por esse jeito dela por esse jeito cativante é uma mulher muito extrovertida super simpática é todas as vezes em que ela sobressai de certa forma ele tenta por meio do argumento do estou pagando fazer isso dar uma rebaixada nela ela não percebe muito esses movimentos ela não percebe muito esses movimentos mas isso acontece algumas vezes isso acontece algumas vezes no filme e aí sobre sobre essa essa questão dos acessos né então a maneira que ela se vestia impedia ela de acessar a cobertura do prédio na verdade do hotel na verdade ela não podia nem entrar no saguão do hotel se ela não tivesse dado a carteirada de com quem que ela estava e ter alguém que que atestasse que realmente ela estava fazendo companhia para o Edward 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 para o Edward então tem tem principalmente assim no Brasil né o acesso às coisas ou a garantia de acesso às coisas baseado naquilo que você veste baseado naquilo que você tem hoje está diminuindo né digamos assim hoje já está mais acessível que os estilos né eu acho que os estilos se tornaram mais não sei se seria universais ou acessíveis igual a gente falou disso no cinemoda do Patricinho de Beverly Hills só fazendo uma puxadinha que antes a gente tinha os grupos de amigos e todos os grupos de amigos tinham se vestir igualzinho hoje a gente tem as amigas e cada uma tem seu estilo e está tudo bem então assim a gente está numa desconstrução né a gente está no meio da provoca da mudança então assim está mudando isso em alguns casos não tem mas ainda acontece igual a gente comentou né ainda acontece a Laira falou aqui ó sessão aleatória é a Marina né que ela está lá em Nova York eu não sei porque nem ela falou que São Paulo ainda é assim ainda mais em shopping então nós estamos duro ela deve ter igual shopping em Nova York eu não sei porque nem arrisquei entrar na loja chique ou poxa então entra e me conta vai lá na chanel como que é por favor me conta como que é na loja chanel finge que sou eu vai lá por mim quando puder né a atitude dele é puro machismo né outra coisa vemos que vemos muito por aí tem uma outra coisa também que você comentou que desde o momento ele subestima ela nessa questão né a primeira no primeiro dia que ela sai para comprar roupa ela avisa que ela está no bar ele vai no bar olha e volta então assim ele não a reconhece porque ela está vestida diferente tudo bem que ela está de coça mas é uma cena que ao pesquisar as pessoas citam muito essa cena também porque ele mesmo falou não compra nada barato nem muito sexy na hora que ela estava bem adequada conforme ele queria eu não consigo reconhecê-la então assim é como que ele sei lá estava olhando só um objeto mesmo só uma coisa só um objeto um pedaço de carne do mesmo jeito e fora que depois vai ter nas cenas de assédio mesmo né o filme traz cenas de assédio e a Paty está explicando que ela expressou errado que ela não consegue imaginar o marido dela usando assim ela gosta mas acha que ele não usaria incentiva ele eu conheço o marido dela não consigo imaginar também não vai ter que ser muito incentivo são 10 anos de incentivo quem sabe mas o filme também traz outras cenas de assédio depois né com o amigo dele quando ele conta a verdade sobre ela ser prostituta então assim ele apasta do pressuposto que ela é uma prostituta eu posso abusar dela né tanto é que no final ele pega uma porrada lá no sofá e tal é uma cena importante aquela assim já era um alerta né que hoje a gente tem que continuar gritando e alertando na sociedade mas enfim cadê não entrei na loja não entrei na loja da Gucci em Paris porque tinha fila igual com a Ednisa em dias de promoção mas eram todos asiáticos e endinheirados é que a Laila é chique a Laila já esteve em Paris né então assim poxa Laila que pena que você não conseguiu entrar também né porque e a Laila é profissional de moda tá Otton só pra te explicar e ela já esteve no Cinemoda também a gente analisou já o Veste Prada então assim aqui as convidadas são todas assim assíduas e participativas você tá vendo né todo mundo vem agregando aqui é uma pena porque a gente enquanto estudante de moda igual ela já é um profissional de moda uma loja dessa é quase que um museu né só de estar lá pra ver as coisas acho que já é interessante comprar eu nem tenho vontade de comprar essas coisas caras pelo amor de Deus isso é muito caro eu não tenho vontade esse status não me trai eu tava falando agora sobre isso e aí eu lembrei de uma história de uma vez fazem 10 anos quando eu tava em Londres aí tava passeando por lá e aí tinha uma loja muito conhecida por ser muito cara uma loja chamada Harrods e em alguns lugares eles colocam isso até como atração turística pra mim não tem o menor cabimento mas aí eu entrei nessa loja pra ver o que que era que tinha mas era coisas de tudo era uma loja de departamento que tinha de tudo de chocolate de chocolate a joias e aí eu tava muito apertado eu fui no banheiro e tinha muito brasileiro no banheiro e aí eles não se conheciam né e aí um reconheceu o outro sei lá pelo jeito e aí eles começaram a falar de onde você vem de onde você vem e aí todo mundo falou ah vim aqui pra ver o que que tinha na loja e tal pra ver uma coisa muito cara e aí idiotice nossa de ficar fazendo esse tipo de de turismo da desigualdade né onde a gente sai daqui achando que tudo que tem lá fora é super incrível e vai visitar algumas coisas super caras pra você comprar uma coisinha que custa sei lá 5 euros só pra poder falar que você foi numa loja muito cara uma perda de tempo mas enfim tem a parte da produção de moda igual que talvez quem estudou a história da moda e tal essas lojas tem todo um porquê né mas também a gente tem é a parte do status né que a gente traz no tema assim até onde essas coisas significam ou ou traz importância realmente porque a gente que define o status das coisas né apesar que a gente tá aqui nas redes sociais aí os números de curtidas não sei mais o que mas é se a gente for analisar mesmo teria que a gente cada um só ver o que interessa pronto igual a questão do estilo porque que a gente precisa tanto ver a pessoa e julgar apesar de que já comentamos esse outro cinemoda que às vezes a palavra correta não é julgar a gente lê o outro só que hoje ainda acontece muito leitura com julgamento a gente vê a pessoa e fala hum que dele deve ser nerd hum que dele deve ser assanhado ah que dele é não sei o que ah que dele é cafona então assim a gente ainda tem muito no olhar da gente eu falo por mim né como quem quiser entrar no pacote aqui do da autoterapia fica à vontade a gente ainda tem muito no olhar uma visão de julgamento e de separação né de estilos assim tipo ah igual eu te perguntei né você é executivo durante a semana e final de semana você é chavoso então assim e você só é executivo que você precisa né se você pudesse trabalhar do outro jeito você trabalharia né mas é aquela coisa o que que você faz que as pessoas não te respeitariam por você estar com camiseta de banda né se a gente for analisar por que que você tem que estar de gravata e não pode estar com a meia na canela então assim a gente ainda tem uma sociedade separada por status e hierarquias e por looks né a moda ainda está desse jeito aí tem a outra a cena também da loja que voltamos para a cena do filme que ele vai na loja com ela e aí manda o pessoal bajular aí o cara fica lá bajulando ele aí ele avisa para bajular ela tipo tem dinheiro e vai pagar e depois ela passa na loja da outra que ela não tratara ela bem ela fala só você trabalha por comissão aqui e mostra a sacola cheia de compra aí fica todo mundo assim então assim eu acho que não só pela a cena aquela cena mostra o ar perplexo das meninas eu acho que não é tanto pela comissão é pela aquela cena de pensar nossa aquela prostituta conseguiu ficar elegante assim então assim e tudo é uma peça de roupa é postura né mas acho que ele falava o tempo todo para ela assim para de rebolar para de rebolar quando você rebola você fica quando você não rebola você fica você lembra ele falou para de rebolar umas três vezes com ela pelo menos que ela andava assim para de rebolar para de rebolar então assim o rebolar também acho que faz parte da postura né do que ela precisava desse molejo para conseguir cliente ela estava acostumada com rebolar para conseguir cliente né e aí ele queria que ela fosse uma pessoa que você rebola às vezes é a postura de alguém que é super exuberante tem gente que anda tem gente que anda sim mas ela ela faz bem característico né no começo ela faz assim igual mas acho que vai ficar tem mais alguma outra cena que você queria comentar alguma outra coisa do filme que você tenha pesquisado que você queria trazer eu tenho tem aquela parte que eu acho por que por que que ele fez isso que é a primeira o primeiro grande evento em que ela está né que é que é junto jantar com o evento mesmo isso isso ou é o jantar isso primeiro ela tem uma aula de etiqueta é ela pede ajuda para o gerente do hotel tem uma aula de etiqueta onde as pessoas mostram para ela o todo o ferramental lá para poder escolher você lembra Ana qual que era a ordem na ponta camarão camarão peixe salada no meio salada no meio e carne isso é decorei lá ah você decorou lá então você é muito rápido porque eu vi mas decorei não eu sei eu já aprendi que é de fora para dentro isso mas eu nunca tive num jantar que eu precisasse tantos talheres então eu não pusei mas eu sei quem joga de fora para dentro e aí é onde ele leva a mulher para uma reunião de negócios do qual a presença dela não fazia menor importância para aquela situação por esse inicialismo porque não era não era de forma alguma uma sei lá um encontro familiar alguma coisa assim ele leva por levar para fazer aquela visão meio caricata e até em alguns momentos um pouquinho humilhante da posição dela né porque ela fica meio perdida nos assuntos e tudo né tanto é que o senhorzinho que acaba por ser idoso né que acaba sendo mais é empático com ela porque ela fala que ela fica assim mas qual que é esse eu não estudei esse né aí ele eu pego com a mão você falou também não entendo porque precisa de tudo isso é e o cara não ajuda em momento nenhum nesse vídeo não é só o vovôzinho aqui vê que ela tá perdida coitada aí ela joga os cargol lá no essa cena é clássica é inclusive eu pesquisei que essa cena ela existe em outro filme do Diário da Princesa e é o mesmo ator e ele fala a mesma coisa acontece sempre no Diário da Princesa que é com aquela a Annie Hathaway será que fala o nome da mulher sim 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 que ela também era uma adolescentezinha depois descobre que é princesa aí diz que é a mesma cena o mesmo o mesmo garçom a Annie Hathaway faz aniversário no mesmo dia que eu hum que chique e que dia que é hã? não pode contar? o que? que dia que é? ah 12 de novembro não 12 de novembro ah então minha amiga minha não sabia não eu tenho mais um mais um nesse dia então eu conhecia poucas pessoas eu só conhecia uma pessoa que fazia aniversário no mesmo dia que eu e aí no meu trabalho agora tem mais duas outras pessoas que faziam aniversário no mesmo dia que eu vai dar caravana pra fazer festa no nosso dia a empresa vai ficar fechada porque a gente tem folga no dia do aniversário ah é? é que chique eu sempre saí com folga no dia do aniversário olhando de que eu tiver uma empresa eu vou dar folga pras pessoas no dia do aniversário que dia de aniversário não é dia de trabalhar não imagina eu escuto tem que tem que passear tem que descansar tem que fazer aí qualquer coisa mesmo que trabalhar no dia do aniversário ainda bem que esse ano meu aniversário cai no sábado eu falei que esse ano eu não trabalho meu aniversário não trabalho ai gente posso deixar a sessão aleatória gente é tipo assim a gente vai andando assim mas vira outro assunto assim do nada já porque nós estamos falando de lei trabalhista e vamos lá pro congresso aprovar essa lei entendeu? mudar a lei do aniversário tem mais alguma coisa Tom? eu estou falando que está perto do horário assim do filme em si? só que eu odiei o final por que? porque o final estava ótimo ela fica puta com o cara mas eu não queria ninguém que ficasse me bancando as coisas toda vez que você tenta me bancar as coisas eu perco o tesão do negócio meu negócio é ter um relacionamento de verdade algo genuíno e tal isso eu não consigo ela falou então também foda-se pode ficar com o seu dinheiro também ela ganhou umas roupinhas mas foda-se pode ficar com o dinheiro e ai quando ela volta pra casa pra rever a amiga lá que dividia dormitório com ela e tal ela volta super tranquila com aquilo que ela quer fazer na vida dela de dizer que ela é uma pessoa que sempre foi muito inteligente que ela não devia abaixar a cabeça que foi aquilo que fez ela entrar na prostituição que ela não devia ouvir as palavras que deixavam ela pra baixo colocou a amiga dela pra cima falou vou voltar pra minha terra natal vou fazer uns cursos vou voltar a trabalhar vou fazer não sei o que um monte de coisa ai o cara volta e ela fala tá bom beleza ela volta pro sugar daddy dela lá o cara mega canação ela tava toda empoderada com dois segundos desarmou tudo é aí volta o cara isso é pra Disney que faz com a gente super cafona o cara não consegue nem subir a escada meu ele tem média altura né então isso tudo foi não é fofo né tá a Disney cagando com a vida da gente desde 1990 como diz o outro fazendo merchan depois chega solteira aos 30 por causa de quê? por causa das merdas dessas é por quanto disso porque a gente tá esperando alguém subir a escada pro mesmo altura e falar tchau então assim é nesse ponto de vista realmente é é eu acho que o final só é ruim desse ponto de vista porque ele subir a escada não é a prova de que ele tá disposto a mudar conforme ela pediu que é tipo assim ela comentou eu não quero seu dinheiro eu quero um relacionamento de verdade então ele falou na hora isso eu não posso mas se a gente for analisar ele poderia sim mudar só que não é subir a escada que vai provar que ele mudou então o problema do final é que ele precisou se ter feito com 5 minutos teria que ser mais um surto pra mostrar que ele mereceu tipo assim foi lá arrependeu viu que aquela vidinha só de dinheiro não resolve e tal e tal porque assim de uma forma geral ele não mostra ele como um cara é podrão nem safadão porque ele casou e tinha namorado não era um cara que tipo vivia procurando prostitutas então assim é uma coisa que eu não lembrava do filme eu achava que ele tinha que procurar uma prostituta e ficou com ela e na hora que começou o filme que eu vi que foi por engano na verdade então assim isso aí já mudou quando eu comecei a ver o filme já mudou um pouco a minha visão porque por ela ser prostituta eu só lembrava disso tipo assim aí ele pegou por que que ele teria que estar com a prostituta porque ele foi procurar um mas não foi procurar um na verdade né mas assim eu concordo com o seu ponto de vista de que ela tava bem empoderada e e com dois minutos ela foi convencida do contrário ela tava até pagando curso pro pra menina lá e ela falou que ia pra estudar isso aí apareceu o cara lá de novo ela largou tudo ah gente aí não dá né até porque se a gente for pensar pensando um pouco nessa sessão aleatória ele resolveu procurá-la ele não resolveu procurá-la ele recebeu uma dica do gerente do hotel que ele não tava com ideia de procurar-la o cara que comentou olha fulano também levou ele em casa ou seja sabe o endereço dele caso contrário ele não tá nem com ideia de procurar-la aí no meio do caminho tem uma ideia é a Disney nos enganando desde 1990 isso é fato isso é fato é muito bem colocada essa cena realmente gostei da ideia ah e tem uma outra também que é o fato de que ele resolveu tirar folga e no dia que ele resolveu tirar folga ele não tirou o terno mesmo assim e ele deitou de terno no meio da praça é e ela tirou o sapato dele e botou o pé dele no mato assim tipo na grama ela que tira o pé do sapato e coloca tipo assim tá vendo sente a grama ou seja se era se era dia de folga era só trocar de roupa né é não custava nada né é essa porra que não desliga não não tá acostumada nem sabe o que é não usar terno tá vendo ele não sabe ser chavoso no final de semana ele usava só terno tem que você ir lá ensinar ele como que bota a meia na canela isso porque ele não tá sabendo nada e mais alguma coisa tem mais uma coisa que você tá esquecendo de falar o que que eu estou esquecendo de falar que você me falou no off o que da idade da minha ah não da no filme né é isso foi uma coisa isso foi uma coisa que que eu fui atrás de saber e fiquei com isso na cabeça a gente tava assistindo o filme a minha namorada falou assim nossa mas ela é tão nova nesse filme né eu falei e quanto será que o personagem qual a idade dela enquanto personagem aí tem 23 anos e o cara tem 41 é e aí clichê né é o cara é um sugar daddy é bem clichê aquela coisa assim do do coroa pegar as novinhas isso hoje é novinha no 23 hoje tá veinha né tá hoje 23 ainda já tá velhinha né que o pessoal tá querendo pegar as de 18 19 né os cron ricos eu sei que eu já passei da idade de ser novinha de alguém isso eu sei o meu golpe eu não posso mais dar tem que arrumar outra forma de ficar rica porque o golpe num velho rico eu não consigo mais já tô velha pra eles já mas ela não tinha essa ideia também né o legal é um pouco disso que ela tava ali na vida mas assim que igual o chacoalhão que ela teve na semana foi suficiente pra ela tomar vergonha tomar vergonha sim no sentido de dos próprios que a gente deixa às vezes a rotina ela tomou vergonha na cara tipo não deixa eu mudar minha vida não vou ficar nessa vida não então assim ela não era também exatamente interesseira né então isso é uma coisa boa também pra ela enfim mais alguma coisa eu tô tentando ver se tem mais alguma anotação aqui que eu deixei de falar tem uma outra música também que ficou famosa nas paradas deixa eu passar aqui no fundo você lembra dessa cena do do barco do carro nas minhas pesquisas também da Rockset diz que a música ficou nas ficou nas paradas também durante muito tempo as mais tocadas esse povo também canta meu Deus se eu cantar aqui a live até cai essa música também é muito só uma dúvida mas eu sabia essa música me remete a minha infância mas eu não lembrava que era desse filme eu só lembrava da Pre-Roman mesmo pra te falar a verdade e durante muitos anos eu achava que Pre-Roman era uma música do Elvis Presley é? é essas músicas internacionais eu nem tento saber de quem que é nunca pensei é do Roy Orbison é Roy Orbison isso e também a música do Rockset é a única música daquela época lá que tem sucesso de resto toca a música na abertura do filme lá tem um minuto de filme com música faço a menor ideia de que música é aquela nem de quem fez aquela música a única que aparece mesmo é a do Rockset é essa daqui eu gosto dela mas eu não lembrava que era do do filme em si mas então acho que a gente já falou de tudo né? é já falamos de bastante coisa não sei se tem mais alguém que quer falar alguma coisa o pessoal parou de conversar aí acho que o pessoal dormiu um pouquinho depois a gente vai depois muita gente assiste depois o Dudu vai comentar que ele vai assistir depois aí ele vai dar um comentário offline que você acompanha também o Conde Dudu o Conde Dudu já é Conde Eduardo Áfrio isso então tá eu ia agradecer Antônio pela disponibilidade de participar aqui comigo de ser o primeiro convidado imagina desse cinemoda foi uma honra pode seguir a galera aí fazer seu jabá de novo fica à vontade pra mim foi uma honra ser o primeiro homem numa live de moda mesmo eu sem saber nada sobre isso e agradecer pelo convite foi realmente uma conversa muito legal adorei e quem quiser ouvir mais besteira mais aleatoriedades no meio de uma sessão de cinema é só assistir ao sessão aleatória tá no Spotify tá no Apple Podcast tá no Deezer tá em um monte de lugar ou então curtir a página nossa no Instagram arroba sessão aleatória ou entra no Instagram arroba ser tonzeira chique era só tonzeira né você mudou o post office pro público né depois que você virou porque eu tinha que colocar né depois isso acaba se tornando obrigatório até pras pessoas se referenciarem a mim de maneira correta não tem que fazer bem Disney ai gente mas foi ótimo agradeço a disponibilidade aí de participar de bater papo quem puder gente realmente segue lá eu sou muito fã do sessão aleatória e do podcast de garagem também eu escuto eu recomendo eu comento eu escuto aqui em casa eu escuto eu respondo eu vou interagindo as vezes eles estão lá assim como fazer isso isso tipo como se alguém estivesse me escutando mas eu me divirto horrores escutando os podcasts que o Tom participa o podcast garagem nem sempre ele tá mas é tão divertido quanto então assim sigam lá então é isso gente agradeço todo mundo que assistiu até aqui quem tiver interesse quem não assistiu outros a gente tá todos salvos aqui no meu IGTV se tiver alguma recomendação de algum filme também esse é um projeto que eu pretendo fazer apenas até dezembro então a gente vai ter no máximo mais quatro ou cinco por aí então assim edição limitada né tem que aproveitar e ainda tem bastante coisa mas quando acabar minha faculdade possivelmente o Cinemoda vai junto então é isso e acompanha aqui nas redes sociais que eu vou indicar quando tiver a nova data e a nova convidada e o novo filme beleza então é isso gente para nós para todo mundo partiu vamos dar tchau tchau gente obrigado